Boa tarde pessoal, aqui mais uma vez aqui na roça, saí aqui da seção Bipoclara que tá muito escuro, aí eu vim hoje dar uma olhada né, tinha que pegar a roçadeira pra consertar, aí eu vim no meu carro velho, derrubei um pau aqui agora, onde eu tô querendo construir um corralzinho. E nesse pau eu tava bem no lugar, eu tive que derrubar, comprei um cabo do machado, pôs no machado velho que eu tinha, derrubei, o cabo meu eu tinha quebrado, solão danado, muito quente, tô aqui vendo a obra aqui onde eu passei o Ebicida, ainda não passei tudo não, essa parte aqui, daqui até ali pra cima ainda não passei não, mas aqui o capim tá bem adiantado, ali é que o capim tá mais atrasado, eu vou mostrar aí pra vocês, E aí eu tô começando a passar essa parte de baixo, o Ebicida tá funcionando tá, se for redondo tá secando, o capim ainda tá fraco, Deus ajudar ainda, dá uma manguinha de chuva aí até a entrada da seca né, tá parecendo que a seca já tá chegando, Se for frio assim eu levei mais cedo, vou pegar aqui pra não ter mais uma chuva aqui, tem mais uma semana de chuva aqui, esse capimzinho vai prosperar. Então, é isso aí, o vídeo de hoje é curto. No último vídeo foi mais longo, porque a intenção do vídeo era fazer mesmo, dar aquela volta né, e eu conversar aí com vocês, com meus amigos aqui que assistem o meu canal, né, pra expor a perspectiva de o que que vai fazer, o que que pode, né, o que que a condição casa, também a vontade, o que que a gente tem vontade, nem tudo, infelizmente nem tudo que a gente tem vontade, a gente consegue né, mas se você buscar, se você quer fazer cem, se você tentar fazer cem, talvez você faça dez né, aí fazendo dez é melhor que não fazer nada. Então é isso aí, olha o carro velho, a rua aqui é pedra noventa, tudo de bom, fico com Deus, Deus abençoe, não esquece de comentar, compartilhar, curtir, inscrever no canal quem não é inscrito, ativar o sininho, que isso é muito importante, o YouTube dá muita relevância né, pra quem tem a comunicação boa com os inscritos né, tem o retorno dos inscritos, e aí pra o YouTube oferecer meu canal pra outras pessoas né, pra mais pessoas, porque assim o canal cresce, então tudo de bom, fico com Deus, abraço. Olha o resultado aí do herbicida que eu bati, ainda nem terminei de bater, mas já tá começando a murchar ó, o ruim de bater com essas bombinhas pequenas, o serviço não rende né, essa aqui foi a segunda vez, segunda passada, eu bati, essa aqui foi na primeira, já tá bem seco ó, esse lado aqui, peguei, beirando aquela moita ali agora de vinho arco, até naquele pé de favela ali, e vai até naquele pé de embudanta ali ó, fechei esse quadrado aqui, agora tem que fechar o de lá e depois fazer na parte de cima, aos pouquinhos a gente vai fazer tudo, mas já tá dando um resultado, esse herbicida é muito bom, o tuxo, e ele é bom porque aqui embora tenha maçai, tem a andropógono, tem a braquiária, decumbens né, essa pequena braquiária, tem, tá tudo misturado, mas o maçai principalmente, ele é muito frágil, e dependendo do herbicida que você bater, mata ele, mais estucos no matelão, eu indico, eu tenho esse talhão aqui de capiaçu, olha que beleza que ele tá, tá, bem bom, esse já, o segundo rebrote, rendeu bastante, na primeira brota, quando eu cortei esse pedacinho aqui, deu 55 sacos, agora eu acredito que ele vai dar mais de 80, porque, pra não dizer 100, porque ele praticamente dobrou, eu tenho uma filmagem aí, depois eu vou fazer o antes e depois, dessa moitinha de capiaçu, essa parte aqui da frente aqui, ela era baixinha e fina, olha como é que agora no rebrote ela desenvolveu, pegou uma temporada boa de chuva, numa terra de cultura muito boa, e vai rompendo, o braquiário aqui, ela tá invadindo, tem que roçar esse braquiário aqui, o braquiário onde eu quero que ele nasça, ele não nasça, onde eu quero que ele não nasça, ele nasce, faz um passo bom demais, ó, ele deve tá aí na casa de uns 4 metros de altura já, esse capiaçu, de 3,5 para 4 metros, muito bom, desenvolveu bastante, infelizmente eu não posso falar o mesmo dessa roça de milho, olha que tristeza, milhozinho tinguijado, você vê que é aquele mil transgênico, ou fala muito mal dele, eu plantei ele aqui no ano passado, ele deu espiga de 30 centímetros, um mil gostoso para danar, com o meu mingau, mandei mil até para São Paulo, e agora, mandei para São Paulo não né, uma prima minha que mora em São Paulo, mas ela estava em Montes Claros, mas, esse ano, plantou mil de paiolo, mil que a gente não sabe a procedência, e olha para você ver, os pezinhos tinguijados, os pezinhos amarelos, olha o que tá dando aqui, aqui acolá tem uns pezinhos que vai dar umas espiguinhas, tá começando a embonecar, uns bonequinhos pequenininhos, um vizinho fraco mesmo, muito feio, esse milho aqui, eu tô para falar com você que ele não serve nem para silage, tem que pegar com Deus, para essas espiguinhas, olha aqui tem espiguinhas até grandinhas, mas é pequena o pedaço que tinha aí no ano passado, pegar com Deus para ver se com o momento o mingau dele, talvez um engrossadinho né, mata um pintinho aí e coloquei, com o momento engrossado, se comer esse engrossado já tá no loco, gastei 120 reais, para gradear aqui, uma parte ali em cima, onde tem um capim, depois acabou que não, nasceu a lixa, o companheiro que ia plantar para mim aqui, teve um problema na coluna, não pôde, aí teve que arar de novo, gastei mais 50 reais, para arar esse pedacinho aqui, essa tampinha, e tá aí, é isso, vamos ver o que que dá né, pegar com Deus para dar certo, isso aí, tchau. Tchau.